35 anos em Cascavel, como pediatra e como alergista, sempre trabalhando, procurando reduzir o sofrimento daqueles que mais necessitam. E realmente, procurando sempre manter-se atualizado. Todos os congressos, anualmente nós estamos participando, trazendo sempre aquilo que é de melhor, para que a gente possa oferecer aos nossos pacientes qualidade e sempre novidade e atualização. Para que realmente possa beneficiá-los de uma forma mais ampla.